Quanta? Entre um 5% e um 12%, aqui também dependerá do sorvete, se estou fazendo, por exemplo, um sorvete com uma base de queijo, essa gordura aumentará, porque mais aumenta a gordura, mais aumenta o queijo, mais aumenta o queijo, mais aumenta o queijo, mais aumentará o sabor de queijo no meu sorvete. É claro que, por exemplo, como falei ontem, em uma fruta, se eu quero fazer um creme de morango, para não esconder e não mudar muito o sabor da fruta, coloco menos gordura, porque mais gordura coloco, mais vou confundindo o sabor do morango, ok? Agora, então temos essa tesoura que vai de 5 a 12, ok? Mais valor médio de referência, 9%, ok? Como, mediamente, que quer dizer, 9%, 90 gramas de gordura em um chilo de sorvete, total. Azúcares, coluna dos açúcares. Quantos açúcares, em geral, nos cremes? Entre um 22 e um 24% e veremos que, dessa quantidade de açúcares que temos que atingir, usaremos, seja dextrose que há saccarose, e 60% será saccarose e 40% será dextrose. O que quer dizer isso? Suponemos que eu já coloquei o leite, o creme de leite, sei lá, o leite um pouco desnatado para as proteínas, então já tenho a gordura, as proteínas, me faltam os açúcares, ok? Já tenho, sei lá, 60 gramas de lactose, que é um açúcar. Lembre-se, vai nessa coluna, não? Tenho já 60. Me falta, tenho que ficar em uma tesoura de 22, 24. Digo, beleza, vou colocar, sei lá, 230, tô na tesoura, não? 220, 240, 230, pego o valor do meio. Tenho 60, me faltam 170, ok? Estão entendendo? Objetivo, já tenho, então tenho que restar 60, me faltam 170. De esses 170 gramas que me faltam, 60% sacarose, 40% dextrose, quero dizer, 60, sei lá, 102 gramas de sacarose, o resto, sem fazer muitos cálculos, 68 de dextrose.